E vamos ver então como é que foi o Atlético no final de semana, né? Colocou praticamente um time reserva ali, o Furacão perdeu para o Bragantino, jogo lá em Bragança. Não vai mostrar a Grenal não, né? Pelo amor de Deus. Desta vez, não deu virada. E o Atlético amargou a terceira derrota em quatro jogos fora de casa no Brasileirão. Nem sempre a gente vai conseguir virar os jogos. A gente tem que ter consciência disso. É isso. Saber que o Campeonato Brasileirão é um campeonato muito difícil, não é fácil jogar contra a equipe do Red Bull aqui. Priorizando a Libertadores, a escalação contra o Bragantino tinha apenas três titulares da vitória sobre o Botafogo pela Copa do Brasil. Estratégia de poupar no Brasileirão quando tem algum jogo importante por Copas perto não é nenhuma novidade. Eu tenho que ter lucidez para tanto quando se ganha, como também quando não se ganha, a gente ter convicção no nosso trabalho. E não vai mudar nada. Lógico que vamos fazer os nossos ajustes que tem que ser feitos, que tem que ser feitos, porque na terça-feira nós temos mais uma decisão. E todos os jogos são decisivos. Em Bragança Paulista, o chute torto do Evangelista virou passe para o Sacha desviar para o gol. Apesar da atuação pouco inspirada, o Atlético criou várias chances para empatar ainda no primeiro tempo. Depois da entrada de alguns considerados titulares, o gol quase saiu com o Canóbio e com o Pablo. Mas quem balançou a reira de novo foi o Bragantino, com o uruguaio Thiago Borbas. Eu acredito que a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, nós conseguimos retomar o jogo. Nós tivemos mais controle do jogo. E aí na segunda parte, com as modificações, com a qualidade dos jogadores que entraram também, nós tivemos o volume. Jogo muito bom, aquilo que nós estamos habituados. Tivemos oportunidades, não só uma, tivemos outras oportunidades também. Mas infelizmente nós não conseguimos converter os gols. Além da derrota, outra péssima notícia para os rubro-negros foi a lesão de Fernandinho, que entrou durante a segunda etapa, mas nem conseguiu terminar a partida. Segundo o comunicado do clube, o camisa 5 teve uma lesão muscular na coxa e está fora da partida pela Libertadores contra o Atlético Mineiro amanhã em Belo Horizonte. Na derrota em Bragança, prejuízo para o furacão no placar e na perda de um dos principais jogadores. É, vamos combinar que o Fernandinho vai fazer muita falta. Estou aqui com... Ô, ET, olha quem está aqui no estúdio, cara! Ô, ET! Rapaz, agora o dia ficou mais bonito! Que maravilha! Está aqui ao teu lado, ET. Que maravilha! E olha que engraçado, aquele puxa o saco, né? Quando está pessoalmente, puxa o saco. Quando está distante, fica tirando onda, né? Seja bem-vindo aqui à tua aula, contagia a nossa energia aqui. Muito obrigado, ET. Vai ser um prazer aqui fazer ao vivo o programa aqui no estúdio, ao teu lado e do Mauro também. É isso aí, cara. Pô, seja bem-vindo aqui. Nós te amamos muito. Agora sim, vamos mudar de assunto, porque para falar com o Robson de Lazare, mas também para falar sobre um assunto sério, racismo no Atlético. Como é que é? Olha só, Mauro, o Atlético foi denunciado pelo STJD por conta de gestos racistas feitos por um torcedor na partida contra o Flamengo. Isso foi filmado por um torcedor do Flamengo, o cara que fez o gesto racista estava na torcida do Atlético, ele imitou um macaco. Esse cara já foi identificado, ele não é sócio do clube e o caso dele já está entregue à polícia, à justiça. Aí agora o Atlético, denunciado pelo STJD, vai ter julgamento na semana que vem. É improvável que o Atlético perca pontos, improvável. Mas fica o recado, não pode de maneira alguma acontecer de novo. Meu amor de Deus, agora vamos falar coisa boa, também não é coisa boa, porque o Fernandinho está fora desse jogo da Libertadores, que também não é uma boa notícia para a torcida atleticana. Como a gente viu ali na reportagem, Mauro, prejuízo total no jogo contra o Bragantino, time derrotado em campo. Alguns titulares entraram no segundo tempo, o Fernandinho entrou aos 17 da segunda etapa, sentiu uma lesão muscular, ficou fazendo número ali no ataque, mas depois do segundo gol do Bragantino, ele saiu do jogo, foi feita uma análise melhor, o departamento médico está fora e por pelo menos uns 15 dias já voltou para Curitiba, não enfrenta o Atlético Mineiro amanhã em BH. Este Robson de Lázaro é aqui no Show de Bola, nos estúdios hoje, obrigado dela, valeu. Valeu, Mauro. É isso aí. Tamo junto.